Eu não vou embora, eu não vou embora Oi, minhas paixões, tudo bem? Estou no Rio de Janeiro Rio de Janeiro está muito frio Está muito frio, está muito gostoso, mas muito mesmo Feliz dia das mães, para todas as mamães, em especial para a minha Hoje eu não pude estar com ela por motivos de trabalho mesmo Mas já já, estamos juntinhas novamente Um beijo, gente, curta muito as suas mamães Não só hoje é o dia das mães, mas todos os dias Glorifiquem as suas mães, tá? Um beijo Feliz dia das mães também, para todas as mamães que tem filhos, dogs Gatinho e todos os animais Quando a gente ama, a gente ama mesmo, né, gente? Eu amo o meu filho, Lupe Um beijo para todas as mamães que tem um filhinho dog Que tem um filhinho gatinho Que tem um amor incondicional pelo seu animal Maltratar animais é crime, tá, gente? Então, ó, mais amor, tá? Eu amo, te amo Mais do que eu posso descrever Te amo Esse é o som do que eu sinto por você Te amo Bando de cambada falsa É pei-pei mesmo Tudo falso É metralhadora mesmo E quem tiver incomodado que se mude Vaza Se é um programa para se expor Tem que se expor Oi Fui na casa da minha amiga Veio a minha amiga Paty E ela falou Amiga, a gente não se via há meses Ela falou Amiga, a gente não se via há quase um ano Epa, não foi isso tudo não Mas fazia tempo que a gente não se via E ela falou Amiga, você está praticamente morena Você está com o cabelo todo natural praticamente Aí eu falei Caraca, é verdade Que saudade do meu loiro Aí eu tô voltando aqui Pra casa do meu amigo netinho Que é onde eu estou hospedada E vou dormir E que amanhã Tem compromisso de manhã Ser 10 horas da manhã Compromisso Que é com a minha médica maravilhosa A doutora Jaqueline Renaud E amanhã eu encontro com vocês, tá? Boa noite Beijo Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar Alguém zela por ti Não é vapor nenhuma Deixa de onda Para com isso Oi gente, acabei de chegar aqui na clínica da doutora Jaqueline Renaud Olha só que lindo Olha só Ela é a médica das celebridades Deixa eu ver Eu tô me procurando aqui Acho que eu tô aqui Cadê? Aqui gente, olha que linda Olha É bem grande aqui Olha eu aqui Ai gente Hoje finalmente eu vou colocar o meu chip Novamente Olha Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto